Eu tenho que ir atrás... Eu tenho que ir atrás... Eu tenho que ir atrás... Apera! Que é isso? Eu tenho que ir atrás... Vai sair, vai sair... Vai sair... Agora vai sair... Não, não vai sair... Não, não vai sair... Agora vai sair... Não, não, não... É isso mesmo... Então, não... Nós estamos descobertados... Nós estamos descobertados... Nós também descobertados... Então, não...